Então vamos lá, aqui ó, eu não posso deixar ele começar dessa parte superior, né, porque na verdade, no nosso, num exemplo assim de um esboço, ele não fica tão perfeito com as vezes paredes, né, não tem tanto detalhe, aqui eu sei que as paredes é bom colocar em 30 cm, que é um padrão, mas aqui se eu analisar, eu tenho essa área começando, ela teria que começar exatamente rente a minha parede aqui ó, então justamente, depois eu vou mostrar aqui que sobra que é essa aqui pra baixo, a gente fala sobre isso, mas ela tem que começar justamente rente a essa área aqui, porque os 2,50 dela estão baseados nessa parede, então eu vou ter que fazer o seguinte, isso aqui eu vou ter que descer um pouco, não tem segredo nenhum, pega a ferramenta mover, clica sobre esse ponto e arrasta até a linha aqui embaixo, como eu tenho uma linha abaixo, é mais fácil porque ele tem uma referência pra poder fazer a movimentação, não é como eu movimentar aqui a esquerda daquela forma que nós fizemos, por isso que eu fiz baseado em um valor, não tinha nenhuma referência pra ele parar, aqui eu tenho essa linha de baixo, então isso facilita, agora, se você analisar aqui, você vai ver que essa área também tem um deslocamento de parede, né, todas as áreas vão ter ó, então nós vamos ter que aplicar em todas, só que se eu for aplicar nela, eu não posso permitir, como aqui é uma entrada, eu não posso permitir que ele crie uma parede aqui embaixo, ó, então o deslocamento, eu vou até fazer ele, mas antes de fazer ele, eu vou utilizar aqui esse recurso acima que se chama explodir, pra que ele quebre essas linhas e separe elas, ó, com essas linhas separadas, eu posso fazer um deslocamento somente nas áreas que eu quiser, então nessas três áreas aqui, pra fazer o deslocamento, não deixa nada selecionado pra facilitar, pegue a ferramenta deslocamento, clica sobre um objeto qualquer, ou na verdade nem precisa clicar, dá enter, ó, simplesmente dá enter porque ele já tá com 0.3, que foi o valor que previamente eu já tinha configurado, dou enter, beleza, aí é só eu clicar sobre o objeto e escolher se esse deslocamento vai ser pra dentro ou se esse deslocamento vai ser pra fora, nesse caso, o deslocamento vai ser pra fora aqui, ó, perfeito, beleza, tendo feito isso, eu tenho que emendar essas etapas, se você viu meu módulo anterior, você sabe que ferramenta faz isso, né, essa ferramenta concorde, só selecionar ela, clicar sobre a linha e passar próximo a outra linha, ele vai te dar a opção, ó, aí você dá o segundo clique, perfeito, vamos fazer desse lado de cá também, ferramenta concorde, clico sobre a linha e clico sobre a outra linha que faz, é, que está aí, né, próxima a ela, aqui eu posso aplicar chanfro, eu posso aplicar um raio ali pra que ele, é, deixa ela arredondar, tudo isso foi mostrado, né, não é o caso aqui agora, agora é o seguinte, eu tenho que gerar as separações, porque essa área aqui, ó, ela está separada, ela não tem, é, divisões aqui no meio, então eu tenho que tirar essas divisões que existem aqui, eu não posso utilizar o recurso de remover, porque esse recurso de apagar aqui, ele apaga todo o objeto, ó, então, se a linha for, é, independente, ele vai apagar, se for um retângulo, ele vai apagar todo o retângulo, vou pressionar S, porque não é o caso, a ferramenta que nós vamos utilizar, ela se chama aparar, é essa ferramenta aqui, ó, pra que você possa utilizar ela, basta você clicar sobre a linha que você quer aparar, e depois aqui, né, tendo essa linha selecionada, você pressiona Enter, beleza, pressionou Enter, ele vai te deixar aqui apagar aquela linha de algumas formas, como eu quero apagar a interseção, isso é muito importante, a interseção dessa linha com essas outras duas, elas tem que estar selecionadas também, tá joia, então eu vou pressionar ESC, e quando você for utilizar ela, tá aqui uma dica, ó, tem vários, várias, é, linhas entrelaçadas, né, então simplesmente, eu faço uma seleção aqui, ó, em todas elas, vou até pegar aqui da seguinte forma, aqui, ó, pronto, eu seleciono todas elas, vou pegar a ferramenta de aparar, ou vou clicando sobre elas, ó, mais prático aqui, com as ferramentas, eles limitam a nossa seleção, vou dar Enter, e aqui, então, toda a interseção entre elas, eu consigo apagar, ó, eu tenho que apagar essa interseção, eu tenho que apagar essa interseção, eu tenho que apagar essa interseção aqui, e essa aqui de baixo, agora, aqui é o seguinte, eu não consigo apagar, percebam ali que ele não me deixa fazer a exclusão direto dessas linhas aqui, ó, por que que ele não me permite fazer a exclusão direto dessas linhas? Porque aqui, na verdade, eu tenho, seria uma linha avulsa, então, simplesmente, eu posso clicar sobre ela e deletar na hora que eu quiser, né, eu não preciso dessa ferramenta pra fazer isso, então, vou pressionar ESC, como é uma linha separada, independente, ó lá, cliquei e deletei, maravilha, aqui também eu tenho duas linhas, eu tenho uma linha independente, cliquei, como eu tenho duas opções ali, ele tá me perguntando, você quer selecionar a linha, ou você quer selecionar o que tá embaixo, que é a polilinha, eu vou deixar a linha mesmo, e vou pressionar delete, ah, mas eu ainda continuo tendo uma polilinha aqui, que não pode existir, né, uma vez que essa área vai ser aberta, como vocês estão vendo aqui, então, na próxima aula, nós vamos excluir ela.